Bom dia, bom dia a todos. Deputada Fontana, com licença, eu tenho que se retirar. Então, a gente continua os nossos trabalhos aqui. Então, acredito realmente que a gente deva manter viva esta pauta, já que ela foi um arco secreto, como o deputado Pimenta falou. Acredito que a gente realmente deva manter essa mobilização internacional inclusive ganhando uma corrente, evidentemente que nos empresários a gente não pode esperar nada, né? Então, funcionários, jornalistas que trabalham em empresas têm essa dificuldade de se expor, muitas vezes, diante dessa situação. Então, quem tem mais liberdade para agir, eu acho que deve se engajar de uma maneira mais concreta. Então, no ato aqui da FAMORS, do Conselho de Assessores de Comunicação, na última janela, preocupados com este momento, que nos pegou de surpresa, acabamos por concluir, escrever uma carta aberta, mostrando nossa posição, bem claro, direto da situação. E vou ler esta carta, que é o seguinte. O Conselho dos Assessores Municipais de Comunicação do Rio Grande do Sul, SEASCOM, vinculado ao FAMORS, promoveu a reunião ampliada em 27 de julho de 2009, no agitado da Federação em Porto Alegre, com a presença de representantes também dos 496 municípios caôxos, a fim de avaliar os reflexos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu em 17 de junho deste ano, pela possível não-obligatoriedade do diploma, que é preciso da profissão de jornalismo. Nesse sentido, o SEASCOM manifesta-se publicamente contra esta decisão do STF, considerando-a insana, equivocada e que, se for mantida, atingirá diretamente a sociedade em seu direito de ter uma informação com qualidade técnica, ética e feita por profissionais, assim como diz respeito a estes mesmos profissionais e estudantes de jornalismo numa de suas principais conquistas, que é a regulamentação da profissão. Diante disso, o SEASCOM se posiciona a favor da criação no Congresso Nacional da Frente Suprapartidária, que deverá dinamizar a tramitação dos dois projetos de emenda à Constituição, PEC, que estabelecem a regulamentação da profissão da jornalista. Também propõe que a famosa entidade representativa dos municípios caôxos oriente as 496 prefeituras do Estado, para que, ao contratarem assessores de imprensa e comunicação, valorizem os profissionais qualificados para esta função, ao mesmo tempo que seja uma exigência para os concursos de concursos municipais destinados à área de comunicação ou diploma do curso superior de jornalista em relações públicas ou publicidade e propaganda. O SEASCOM entende que o posicionamento da FAMOS, ao somar a sede de proposta, reforça os valores e princípios que identificam essa identidade que privilegia a qualificação e o reconhecimento do profissional em favor da sociedade e imprensa. A carta aberta do SEASCOM será entregue à direção da FAMOS, a qual já foi entregue no dia do evento, e assim como aos parlamentares municipais, estaduais e federais, senadores e autoridades do Poder Judiciário, que se somam ao pleito de manter a regulamentação do jornalista, da profissão do jornalista, face ao fortalecimento da democracia no país. Então, esta carta foi ensinada pelos presentes daquele encontro. E agora, neste momento, então, eu quero fazer a entrega deste documento para os nossos representantes aqui presentes, demonstrando a nossa posição bem clara em relação a este assunto. Certo? Certo. Certo. O deputado que saiu já levou bacana. Obrigada.